Já era quase um costume Comprava pano fino, seda pura e linho bão Mas pros escravos que tinha Nada dava, era mesquinha Muito mal lhes dava o pano Mais um dia o viajante Foi tentar no gesto vão Vender um pano barato Para o escravo ser apião Sim, a denta interferiu Cortou a negociação Mas depois voltou atrás E fingindo compaixão Vou lhe dar boa caridade O casaco de algodão Este pano é bem mais nobre Do que um escravo pobre O zimbô ao caseão E a vida foi correndo Pro escravo e pro patrão O arroz eu muitas vezes Fez socar muito pilão Sim, a denta tão mesquinha Foi crescendo a produção Muito lucro nas colheitas Muito lucro nas colheitas No suor da escravidão Mas não tinha a saúde Do escravo ser apião Um dia caiu doente E morreu num só repente Fez calar seu coração No outro dia bem cedo Esparramado no estradão Seguia o grande enterro Da fazenda Boqueirão Boqueirão Importante e bem vestida De linho fino e do pão Sim, a venta era levada Em seu pomposo caixão O enterro arrasava Parecendo prostituição Serapião lento seguia Cabisbaixo e vestia Seu casaco de algodão